80. Valeu, Deilson. Meu grande sonho, Deilson, é a gente poder usar o Vale do Rio Cotigo, como você já me falou, né, para a gente produzir energia naquele local lá. Teremos energia não só para Roraima, indo até os estados vizinhos todos, com toda a certeza, um raio de até mil quilômetros, com toda a certeza. Poder estar fornecendo energia, inclusive, para Amapá. Tem potencial, que o desnível é muito grande, né, em curto espaço de tempo, e o rio é perene, tentam ter água o ano todo. Mas por questões ambientais, como sempre, né, todo mundo quer preservar, eu também quero, você quer preservar o meio ambiente, mas tudo tem que ser dentro de uma certa normalidade, e não pender muito para um lado. Perdemos aqui o Vale do Rio Cotigo, poderia dar energia para todo mundo, fazer com que o índio modificasse, inclusive, com parte do que se venderia dessa energia, a título de Hoyt. A exemplo que existe índios norte-americanos que lá exploram cassinos, né, em Las Vegas. Aqui no Brasil poderia, nós somos contra cassinos, mas aqui poderia explorar, que é isso, né. Temos um projeto na Câmara, Deus sabe disso aí, que nasceu lá no Ministério das Minas e Energia, que permite ao índio, né, ele que vai decidir. Se ele quiser, tudo que um fazendeiro faça no outro lado, ele vai poder fazer na sua terra. E se ele quiser garimpar, ele vai garimpar. Se ele quiser arrendar, arrenda a sua terra. Se tem lá um rio, ele quer fazer uma PCH, pequena central de elétrica, ele vai fazer a PCH. Se ele quiser, ele vai fazer uma PCH.